Você não vai acreditar, receita rápida, fácil e super econômica. Vão precisar de mais ou menos 500 gramas de carne de sol ou conhecida como jabá ou carne seca, como você preferir. E aí depois de cozida, eu já triturei aqui no mini processador e reservei. Enquanto isso, eu coloquei para cozinhar aqui também mais ou menos 400 gramas de mandioca. Depois de cozida, eu vou bater essa mandioca aqui no liquidificador com o mesmo caldo do cozimento. Então, você coloca aí para triturar e na panela aqui eu já coloquei um pouquinho só de bacon, somente para dar um saborzinho mais gostoso aqui nessa receita. Depois do bacon frito, eu coloquei alho e cebola a gosto e também coloquei aqui a carne seca já desfiada. Aqui eu coloquei pimenta calabresa, salsa desidratada e açafrão. O açafrão, gente, ele é maravilhoso, não somente para dar o sabor, como também para dar a cor nesse caldo aqui. Vai ficar muito gostoso. E aí eu coloquei aqui a mandioca que já estava batida no liquidificador, acrescentei mais ou menos 150 ml de água e coloquei aqui também cheiro verde, né? Eu gosto de coentro e cebolinha, mas se você quiser colocar salsa, fica a critério. Gente, fica delicioso, é rápido e fácil essa receita. Segue a gente no Instagram, canal Vida de Casados. E aí